Cinemática Imaginário, social, popular, terceiro mundo. Cinema novo diante do povo. No princípio, foi um impulso bastante humano de fazer com que o cinema brasileiro se voltasse para a sua realidade. O contato ainda agressivo é procurado em filmes que tentam descobrir a realidade brasileira. Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para os problemas, para as praças. Colocar exatamente em questão a sociedade. Esse é o templo das mágicas! A gente, naquele tempo, encontrou uma espécie de vazio cinematográfico aqui no Brasil. KK Diex, Léo Irchão, Miguel Borja, Arnaldo Jabô queriam fazer cinema. Mais ou menos o resultado de um encontro de pessoas que se tornaram amigas íntimas. Éramos um grupo de gente que já trabalhava em cinema. Discutimos cinema. Falávamos em cinema, vamos limpar no cinema. Discutimos cinema num outro grau, num outro plano. Nós fizemos um manifesto. Eu vi o fuzil do diabo dar dois tiros! look- worlduno é코� the man in theしい время being the mulher. Nelson Bledo Santos, João Leandos, Bonos Vieiras, João Petreira, Leon Rigen, Roberto Santos, Roberto Farias, Ju Ester Pessani, Stamudana, Walter Lima, Maurício Hardí... Segunda de ruptura, observação do social e do humano.